Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós damos aulas particulares e personalizadas de inglês por Skype ou WhatsApp, focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis. Faça uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. E vamos hoje para a nossa dica de inglês. Você conhece a expressão C-I-2-I? C-I-2-I. C-I-2-I significa concordar com alguém. So now listen and repeat. Eles finalmente chegaram a um acordo para o negócio. They finally saw eye-to-eye on the business deal. They finally saw eye-to-eye on the business deal. Embora eles trabalhem em equipe, muitas vezes eles não concordam em muitas questões. Ela e o parceiro dela não concordam em suas posições políticas. She and her partner don't see eye-to-eye on their political views. She and her partner don't see eye-to-eye on their political views. Excellent! C-I-2-I! Agora faça uma frase com C-I-2-I aqui embaixo nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês e espalhe para os seus amigos. Transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube nas sextas e sábados à noite, em torno das 8, 9 horas. Siga também o Melhore Seu Inglês no Instagram, com vídeos diários de inglês também e transmissão ao vivo. Lá no Facebook também e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais e personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e faça uma aula experimental gratuita. Ok? E fica aqui um grande abraço and see you next class. Keep studying English. Let's go! We can do it!